E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, hoje é ser um dia histórico aqui no canal, hoje é um dia muito importante, porque eu comentei com vocês em uns vídeos anteriores que eu tinha muita vontade de mudar a cor do meu carro, da minha BMW Z4. Hoje a gente vai descobrir a nova cor da minha Z4, eu mandei envelopar ela, sério, vai ficar um negócio assim muito louco. Eu tô saindo daqui de casa agora, uma pessoa vai junto comigo, que é meu amigo Eduardo, ele acabou de chegar. E eu queria agradecer a Autac Adesivos e a Superfilme Londrina por essa parceria, quem tá ajudando a deixar meu carro assim top. Mas eu quero ver, eu tô ansioso pra ver esse carro. Beleza? Meu amigo, valeu pela força aí. Não, é nóis. Ô, eu vi o bagulho e ficou, ó, top, pelo, hein? Ah, eu quero ver pessoalmente, velho. Você vai ver. Isso que eu falei, não me manda nenhuma foto antes. Mudou, mudou, velho. Mudou? Nossa, eu falei pra ele assim, ó, tranca tudo, quando ele chegar eu quero ver a reação dele. Mas ficou top, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa. A gente vai de audizeira. Ah, tem uma surpresa aí pra vocês aí, só quando chegar lá, nem você sabe disso, né? O que eu mandei fazer lá. Sério? Não, não é trollagem, mas ficou massa. Ficou top. Bom, só quero ver isso aí. Vamos ver qual que é a surpresa que ele tá falando, né? Jack fica brigando com o gordo. O que eu fiz pra você? Vem aqui. Vem. Vem comigo. Uma treta, uma treta. Foi feliz. O que eu fiz pra você? Vem cá. Você quer? Aqui, ó. Eu te dou. Nem com isso. Bom, então, vamos lá. Só lembrando aí, ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. Vamos lá, mano, porque, sério, eu tô muito ansioso pra ver o jeito que ficou a minha Z4. Bom, chegamos aqui agora na Superfilme Londrina. Eu queria agradecer eles pela instalação do envelopamento que fizeram e a Autaque Adesivos também. Galera, vai na página deles, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo e segue eles, que eles ajudaram muito nessa parte. Meu amigo Edu também, o canal dele, vai tá na descrição. Vai lá, se inscreve, porque ele também ajudou muito. Agora, por essa porta aqui, ó, tá meu carro, tá ligado? Com entrada. Eu nem imagino o jeito que deve ter ficado, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar em choque com o jeito que o carro tá. Tá lá pra dentro, rapaziada. Hum, maluco do céu. Eu quero ver, hein? Por onde que eu vou aqui? Caramba! Ficou muito chavoso. E aí? Ficou muito louco. Beleza, cara, o que vocês fez pro meu carro aqui, véi? Opa, tá no vermelhão. Nossa, ficou muito top. Mano, tá muito chamativo, tá lembrando a Corvette, tá ligado? Lembrando a Corvette, véi. E aquela surpresa é o insufilme, ó. Fechamos, lacramos ela no insufilme. Ela aberta deve ter ficado mais louca ainda, né? Por que que o capô aberto? Caramba, ficou muito louco. Rapaz, eu não sabia disso, né? Eu ia abrir na chave, não. Hã? Não, assim. Ih! Hã? Vixi! Rapaziada, essa é nossa nova Z4. Olha, mano, eu tô passado, mano. Tô passado, ficou muito louco. Muito. Olha os detalhão dela aqui, ó. A frente. O negócio ficou zica, ó. Ficou top. Olha isso, galera. Ficou muito chique. Ficou muito louco. Você é louco. Tô sem palavras, meu irmão. Tô sem palavras. Eu não achei que ia ficar tão zica assim, né, mano. Ficou chave do baile. E detalhe, tá combinando muito aqui, ó, com os bancos, né? Porque a parte de dentro é branca. Olha isso daqui. Olha o jeito que combinou. Meus amigos, muito obrigado. Vocês mandaram muito bem no carro, né? Beleza, pode contar com a gente, hein, Mike. Agora vai ter... Vai aumentar até as interesseiras agora, hein? Ah, vai aumentar, hein? Você tá de homenagem, vai aumentar? Vai, vai. Caramba, olha isso. Esse negócio ficou chavôzão, velho. Interesseiro agora. Interesseiro também, não é só interesseiro. É, interesseiro também. Obrigado mesmo, rapaziada aí. Eu que agradeço a parceria aí. Rapaziada que quiser envelopar, vim filmar o carro aí, ó. Opa, pode contar aí com a Superfilme aí. Agora a gente tá num endereço novo aí, aqui na Rua Paraíba, 189. Pessoal quiser envelopar, fazer, mudar, customizar, mandar aquele black piano. Película de toda... Todo modelo aí a gente tem aqui pra oferecer aí pra Londrina aí. Vai aumentar até as outras. Ó, esse aqui é o responsável pela obra de arte aí. Ficou top. Ficou filé aí, mano. Valeu, irmãozão. Seria demais. Você acha que vai aumentar as interesseiras aí agora? Ah, aumenta, né, fi? Aí chama atenção agora, né? Olha isso, né? Ficou muito louco, velho. Ficou muito louco. Obrigado aí, gente. E a hora que você quiser trocar a roupa dela de novo, mudar o modelo aí, tamo aqui. Quem sabe a gente não faz uma votação lá. É, faz uma votação, olha lá, que o pessoal escolher aí, vamos mandar, vamos brincar, vamos fazer um negócio. Um camuflado, imagina fazer um camuflado nela inteira, assim, um desafio. Nossa, mas vermelho ficou muito louco. Eu acho que ele ficou... Vermelho ficou chique demais, velho. Você tá louco, olha isso. Olha isso, galera. Ficou muito louco. Bom, é isso, né? Vamos pegar o carro aqui agora, então. Vamos voltar lá pra casa e vamos olhar aqui, ó, com maiores detalhes na hora que a gente chegar em casa. Agora eu preciso correr quanto tempo que tá anoitecendo, senão eu não vou conseguir terminar esse vídeo a tempo. Eu vou deixar o Instagram da Superfilme aqui, ó, na descrição do vídeo. Vocês acessam lá, o endereço vai tá lá, pra quem quiser tá fazendo esse filme ou então envelopando o carro. E a página é da Autaki Adesivos também. Caso você queira comprar o material direto com a Autaki e pedir pra Superfilme instalar, eles fazem esse tipo de serviço, beleza? Bom, vamos voltar lá pra casa, mano, porque eu tô ansioso pra andar com esse carro aqui na rua. Sério, tô muito ansioso. Bom, eu já tô em outro dia aqui, olha o jeito, ficou o carro, mano. O carro ficou muito louco, tá ligado? Esse vermelho aqui, insufilmão, ficou chave. Agora tá dando pra ver que ficou bem espelhado aí o insufil, olha lá. Dá até pra ver o olho, vai vendo. Agora, vamos comprar um negócio ali, porque eu tô meio que fugindo da dieta só hoje, tomando um negócio gelado, porque eu tô com muita sede, tá muito calor aqui em Londrina. Ó, são duas e oito, meu irmão, o sol tá estralando. Tá derretendo tudo aqui, meu filho, tudo. E agora, vamos voltar lá pra casa, porque eu preciso fazer algumas coisas. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz lá na piscina. Eu fiz uma modificação, tá ligado? E só mostrei lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Caso você não me siga, me segue lá, porque eu sempre posto alguma coisa da minha vida, do que tá acontecendo por lá. Bom, vamos lá, que vocês vão ver do que eu tô falando. Mano, olha a visão do capu do carro, agora que ele tá pintado. Se liga. Mano, tá parecendo um carro americano, louco. Tá muito top. Vou dar aquela ligadinha. E o negócio, lembrando, que tá só o cano também, né? Tá só o cano da BMW. O que eu quero mostrar pra vocês, que eu fiz aqui, é isso. Ali em cima ali, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu só desligar esse motor aqui, que tá fazendo um barulho. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu acho que vocês vão gostar, tá ligado? Eu fiz um negócio aqui no escorregador muito louco, tá ligado? Agora tem esse suporte aqui, tá ligado? Esse suporte não tinha pra descer aqui em cima, tá ligado? E agora tem. E pra estrear esse novo escorregador, né? Vamos molhar ele aqui, ó. Vamos jogar uma água no bicho. Aqui, pra descer ali. Tem que tá lisinho, né? Tem que tá tudo molhado. Vamos subir que não vai jogar mais. E aí, galera? Vocês estão prontos ou não? Olha isso. Vamos molhar o negócio. Vamos molhar. Olha, tá quente aqui, velho. Tá quente o negócio, hein? A gente tá precisando dar uma molhada mesmo. Já dei aquela molhada. Agora vai. Agora vamos inaugurar o nosso novo escorregador aqui. Agora tem suporte, tá ligado? Agora tem um suporte aqui, ó. Pra não cair. Né? Pode segurar aqui, ó. Que não cai, tá ligado? Não cai. Agora o bicho vai pegar. Vou até pegar e tirar essa camiseta aqui. Né? Porque se não, nós vamos molhar tudo na nossa camiseta aí do Valentino Rossi e não vai dar certo. Hum, olha lá, rapaziada. Será que dá uma emoçãozinha ou não? Será que dá uma emoçãozinha ou não? Um, dois, três e fui. Chegou a escapar a câmera. Agora a lona tá nova também. Não sei se vocês repararam ali, ó. A lona tá nova. O negócio tá chique. Tá chique. Bom, espero que vocês tenham gostado da nova cor do carro, da nossa nova BMW Z4, que ficou vermelha. E também das reformas ali, ó, que a gente fez no escorregador agora. Mas dá pra fazer um negócio ali muito louco. Só tem que usar mais aquilo ali pra pegar e descer um pouquinho na piscina, né não? E lembrando aí, ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui!